Oi galera, estamos aqui em nosso canal Vida Real e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, eu vou limpar o meu fogão, tirar as primeiras grades dele e já vou falando pra vocês um pouco sobre ele. Vou tirar as grades, colocar aqui na pia, vou tirar isso aqui que minha mãe sempre chamou de cachimbinho. Eu não sei como que vocês chamam, tá? Mas minha mãe sempre chamou de cachimbinho. E vou mostrar como que eu limpo. No meu dia a dia, uma dica, não use o lado verde da esponja, se o seu fogão for novo. Mas se você já usou e não tem mais jeito, você pode estar usando. O ruim de você usar o lado verde da esponja é que você arranha, não vou dizer o vidro, mas sim a parte metálica do seu fogão. Então o que eu costumo fazer? Vamos lá. Ensabou ele, você pega o lado amarelo, ensabou com força, todinho. E isso não faço todos os dias, não faço sempre. Só quando meu fogão está muito sujo, como ele estava agora. Normalmente eu passo apenas um pano úmido. E às vezes eu passo um pano com álcool. Pronto, ele fica limpo, entendeu? Mas hoje, como ele está muito sujo, eu faço isso. Ensabou bem. Como ele já está arranhadinho, nessa parte eu passo a esponja. Se o seu fogão for novo, não estiver muito engordurado, se você quiser estar sempre limpando, conservando, você evita. Não usa fritura, está, não gruda. Agora, evite usar o lado verde. Mas caso contrário. Mas eu vou dar uma diquinha de como deixar ele mais conservado e brilhando. Cada pessoa usa um produto. Já vi pessoas usarem até sapole. Sapole, para mim, é muito agressivo. Então eu procuro evitar. Às vezes eu pego um bombril daqueles bem fininho. Vou até mostrar para vocês, porque como eu já usei. Vou mostrar agora, então. Eu sou muito econômica. Eu pego uma unha de bombril, ponho uma gota, olha, uma gota de detergente e passo bem de leve nessa parte aqui. Isso se o seu fogão já estiver com alguns leves arranhões, tá? Porque tem gente que prima por deixá-lo sempre como novo. Minha mãe é assim, mas é bem complicado. Que com o tempo, até você utilizando uma esponja macia, ou um pano macio, com o tempo arranha mesmo. E não é aqueles arranhões feios, grotescos, não. São bem suaves. Aí eu passo nele todinho. Essa parte aqui de baixo, eu passo levemente com a unha. Mas se você quiser, você pode estar usando alguma coisa para passar. Desde que não arranhe, não estrague o seu fogão. Por isso que eu passo levemente com a unha. Porque se você limpar sempre, aqui não vai juntar sujeira. Interna, raramente eu limpo. Porque aqui é uma parte que não é para sujar. Mas ela suja sozinha. Todavia, como ela tem o furinho, a saída do gás, eu evito. Mas se você for muito exigente, passa bem de leve o bombril nas viradas, para ficar limpinho. Aqui eu pura e simplesmente passo um pano úmido, para remover todo o sabão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E assim, eu seco rapidinho o fogão. Claro que o ideal é deixar que ele seque naturalmente. Mas, na correria nossa de dona de casa, a gente tem que dar nossos pulinhos e tentar o meio mais prático, mais rápido, mais eficiente. Secou? Vamos pegar um pano seco. Vamos passar álcool no vidro do fogão. Álcool mesmo comum. Colocar um pouco de álcool. Não precisa exagerar. Álcool líquido. Álcool gel, ele é bom para desencorturar. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Passa rapidinho, para acabar de dar brilho, esterilizar, deixar o seu fogão cheiroso, limpo. Eu nunca tirei esses botões dele, mas também nunca me deram problema, graças a Deus. Pessoal, este fogão, ele tem exatamente treze anos. Minto. Treze não. Doze anos. Vira o lado do pano, passa a parte seca do pano. Cadê? Deixei aqui uma ponta seca. Passa de leve, também, para secar mais rápido. Dê preferência a um pano macio, que não solte pelo. O que é horrível, a gente tá limpando a casa e o pano tá enchendo tudo de pelo. Gente, vocês que são donas de casa sabem disso. Facilitem a vida, tá? Velho demais o paninho, joga ele fora. Porque ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Às vezes a gente quer usar, né? Ah, o paninho tá velho, serve pra limpar, mas às vezes atrapalha. Olhe contra a luz, veja se não ficou nenhuma mancha. No meu caso, não ficou nenhuma mancha. Agora eu vou dar uma diquinha pra vocês passarem aqui na parte metálica. Vou utilizar este mesmo pano, pra não ficar sujando um monte de panos. Essa parte aqui, ó, aqui está molhado. Aqui, essa pontinha está seca. Como eu vou usar bem pouquinho mesmo, vou colocar removedor. Não importa a marca, tá, gente? Eu uso este. Vou pingar aqui um pouco de removedor e vou passar nessa parte metálica. Por que que eu faço isso? Isso ajuda a conservar o metal do seu eletro. Passa bem passado. Passa por dentro também. Quando vocês acenderem o fogo, porque quando eu finalizo tudo, eu acendo o fogo pra ficar bem seco, né? O meu fogão, pra não enferrujar, pra conservar aí. Quando vocês acenderem o fogo, vocês vão sentir um cheirinho estranho no ar. É a queima do removedor, isto é normal. É um cheirinho, talvez desagradável, mas é breve. Quer passar aqui por dentro? Passa também por dentro. Eu não passo, tá? Tô passando aqui pra mostrar pra vocês. Mas nada impede que vocês passem. Pronto. O fogão está limpo. E aqui, eu não vou todos os dias limpá-lo. Como eu não faço frituras, é a coisa mais rara, como eu já falei, vocês já sabem, falo em vários vídeos. Meu fogão não suja muito. Então, a sujeira dele é mais o quê? Poeira. Se eu vou fazer um arroz, um feijão. Às vezes, alguma coisinha que salpica, né? Que pinga. Mas é muito pouco. Então, o que que eu faço? Como eu falei, paninho úmido todos os dias e paninho seco. Mais nada. Somente isso que eu uso no meu fogão. Vamos, então, finalizar. Pessoal, esses que eu chamo de cachimbinho, como eu falei, tem 12 anos. Eu nunca lavei esses pedacinhos. Se vocês repararem, não sei se dá pra ver, tem algumas partes que tem levemente, ó, um encardidinho, bem de leve. Um dia eu vou conseguir lavar isso aqui, mas eu nunca lavei. Talvez, porque como eu falei, eu não uso de fazer frituras. Esse aqui, que é o maior, ele está mais sujinho, tá vendo? Aqui nesse cantinho, bem no cantinho que sai a queima do gás, né? Pra acender o gás. E só nessa parte de cima dele, as laterais, as brechas dele, não estão sujas. Eu nunca, pra ser sincera, 12 anos, nunca lavei isso aqui pra ficar esfregando cantinho por cantinho. Mais uma vez eu falo, talvez porque eu não uso de fritura, então ele não suja. Meus cachimbinhos, a tampinha dos cachimbinhos eu só troquei uma vez, em 12 anos. Eu comprei, troquei uma única vez. Ela vai ficando com uma cor cheia de queimado em volta. Ó, aqui no meio arranhadinha. Esse aqui não é sujeiro, não é arranhadinha. Não sei porquê também. As grades não tem segredo. Lavou com bombril, fica limpa. E nosso cooktop está limpo. Gente, por que que eu disse no outro vídeo que eu amei, foi a melhor compra que eu fiz? Pela praticidade. É muito prático. Deixa eu olhar aqui pra vocês. É muito prático. Limpar um cooktop. No dia a dia, como eu falei, pano úmido e pano seco. E não é pano ensaboado, não. Como eu não uso fritura, então eu passo paninho só úmido mesmo e pano seco. Às vezes, quando eu faço uma friturinha, uma, duas vezes no mês, como eu falei, aí eu passo, às vezes, um paninho úmido com um pouquinho de detergente. Depois eu passo só o paninho úmido pra tirar aquele sabãozinho e pano seco. Mas, quando eu faço uma limpeza mais pesada, eu faço como eu fiz hoje. Passo a esponjinha, passo, né, com o nosso detergente pra desengordurar, tiro todo aquele sabão, lavo cada uma das partes e tá pronto o nosso fogão. Então, o fogão comum, convencional, ele enferruja com o tempo, ele vai se desgastando, a pintura dele vai ficando feia, tudo bem que depende do cuidado de cada um. Mas, mesmo assim, ele vai modificando com o tempo. Ou de vidro, o cooktop, não. Ele é vidro, ele não tem o que enferrujar, o que desgastar, o que desbotar. Você passou um paninho e tá limpo. Este meu cooktop é da marca Continental. Cadê? Continental. Como eu disse, foi a melhor compra que eu já fiz, em termos de fogão. Não me arrependo, super indico. Essa marca aqui, pra mim, é muito boa. Gostei de todo o designer dele, gostei do formato das gradinhas. Ela tem o cantinho para encaixe. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Essas bolinhas aqui, é onde encaixa a ponta de cada grade. Então, quando você põe a panela em cima, não corre o risco da panela balançar, da panela cair. Como já vinham com os vídeos, as pessoas reclamarem de que a panela fica escorregando. Aqui você não corre risco nenhum. Ela dá uma balançada, mas ela não sai do lugar. Ela tem que ter esse espaço de folga, né? Obviamente, pra você poder tirar, poder colocar. Mas não sai do lugar. É super seguro. Super indico. Se você gostou dessa mini resenha, nada técnica, né? Ele é 110, ligado no gás comum, GLP. E uso mangueira comum também, tá? E fica aí a dica pra você. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se inscreve em nosso canal. Compartilhe. Ative o sininho. Tem pessoas que não gostam de ativar o sininho. Porque, ai, toda hora chega uma notificação. Mas você fica sem saber quando tem um vídeo novo no ar. Então, agradeço também a todos que assistiram até aqui. A todos os inscritos. Você que não é inscrito, mas que está passando, está assistindo esse vídeo. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!